Olá, bem-vindo ao canal O Sobrenatural. Você está chegando agora, não é inscrito no canal? Aproveita para se inscrever, ative o sininho aí para você receber notificações de vídeo. Aqui toda semana a gente tem vídeo para você. Você tem relato para contar? Você já teve alguma história sobrenatural que aconteceu com você? Deixe nos comentários ou envi pelo nosso e-mail que vai estar aqui no link do vídeo. Então, vamos para relatos verdadeiros dos nossos inscritos e do pessoal da nossa fanpage. Eu morei em uma casa meio macabra. Era alugada e o dono usava um dos quartos para guardar móveis que eram deixados por ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar na porta eu tinha arrepio. Uma vez eu estava limpando meu quarto e eu dormia em um colchão que ficava no chão. Em cima do tapete não tinha cama. Eu levantei o colchão, que era de casal muito pesado, e encostei-a no batente da porta. O colchão ficou metade para dentro e metade para fora do quarto. Retirei o tapete do chão e fiquei de costas para o colchão, para pendurar o tapete na janela. Na hora em que me virei, o colchão estava exatamente na posição que ele ficava no chão. Não havia forma dele simplesmente ter caído na posição certinha. Fiz vários testes, fora que eu teria ouvido o barulho dele caindo ou sentindo o vento. Quando eu olhei para o corredor, a porta do tal quarto estava aberta. Eu sequer tinha chave. Fui visitar uma amiga que mora no mesmo prédio em que minha avó morou há 40 anos atrás. Quando estava saindo no elevador, uma senhora baixinha de vestido amarelo virou para mim e perguntou Você é a neta de fulana, né? Fiz que sim com a cabeça. Então ela começou a me contar várias histórias de quando eram vizinha e amigas da minha avó. Seguimos conversando até perto de uma praça e ela disse exatamente assim para mim Gostei de te conhecer. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de cicrana. Diz para a dona Terezinha que eu estou com saudade dela. Até mais. Me despedi e segui andando. Quando cheguei em casa, contei para minha avó que via tal e conversei bastante com ela. Minha avó respondeu que essa tal já tinha morrido já faz tempo e ainda me mostrou uma foto dela. Exatamente a velhinha com quem conversei. Depois disso, simplesmente nem passo mais perto daquele prédio. E minha avó acha que eu uso drogas. Uma vez tive um sonho em que eu estava com meu irmão em uma casa e nessa casa tinha uma piscina muito suja. Meu irmão disse Bárbara, eu duvido que você mergulhe nessa piscina. Eu mergulhei. Durante o mergulho eu vi um cardume vindo em minha direção e comecei a ver um relógio de trás para frente e uma voz que dizia Você está prestes a embarcar numa viagem astral. Mas se for, talvez não consiga voltar. É por sua conta e risco. Eu resolvi e comecei a ver inúmeras cores vibrantes piscando. Parecia que eu estava dentro de um videogame. Nisso eu lembrei das pessoas que amo e resolvi desistir. Aí foi a agonia. Eu tentava abrir os olhos, chegava a abrir e ver meu quarto. Mas parecia que tinha alguém me puxando para dentro do meu próprio corpo. Foi agonizante. Morava um menino no fim da minha rua que tinha alguma paralisia cerebral e andava de cadeira de roda. Sempre com a mãe ou o irmão empurrando. Um dia eu o vi passando sozinho. Quando eu entrei em casa, contei para minha mãe que achava legal ele estar passeando sozinho. E ela ficou em choque e me disse que ele tinha falecido. Se você gostou, não esqueça do like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você tem uma história sobrenatural, não esqueça de deixar aí nos comentários ou enviar para o nosso e-mail que a gente conta aqui no canal. Não se esqueça de ir na nossa fanpage e curtir ela e seguir também. Tem muitos relatos verdadeiros. Não se esqueça, aqui é o Sobrenatural, onde o oculto é levado a sério. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.